olá pessoal hoje vou fazer uma música aqui no contrabaixo a música é senorita da camila cabelo vou fazer aqui no contrabaixo e fazer a captação no hiper tá então acompanha aí como ficou o trabalho o 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 Se inscreva no canal. 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 E aí